Eu fiquei encarregada de falar com o Júlio e a relação dele com os grupos. Então, eu fui muito amiga do Júlio nos últimos 20 anos da vida dele. Conheci o Júlio em 88, ele foi meu professor na SPAC. E o meu trabalho de formação, ele foi um dos examinadores. Então, eu era uma moça de 20 e poucos anos e, de repente, eu recebo um convite daquele professor ilustre para ir no consultório dele e ele ficou duas horas conversando comigo sobre o meu trabalho. E, a partir daí, nós ficamos amigos. E eu acho que sempre me perguntavam assim, como é que você aguenta o Júlio? Você tem uma paciência com ele? Todo mundo dizia que eu tinha uma paciência enorme com ele. E eu acho que porque o Júlio era um professor, com todas as características que ele tinha, mas acho que também porque meu pai e meu avô eram professores como o Júlio. Meu avô eu não conheci. Então, eu acho que eu... Porque eu não era discípula. Eu tenho a impressão que a minha relação com o Júlio era uma espécie de uma relação em que eu tinha criado um grupo eterno dessas figuras, desses professores médicos, que me acompanhavam, que era o meu avô, o professor Osirio Pena, meu pai, o professor Fernando Pena, e o Júlio de Mello, que era o meu colega de trabalho. Enfim, então nós dois dividimos uma paixão pela psicanálise e pelos grupos. Estivemos na SPAE durante mais dez anos, tentando salvar um movimento de grupo, um ensino de grupo no Brasil, que ia muito mal. Hoje, existem novas pessoas que trabalham com grupo, mas dentro de uma escola francesa, com um desconhecimento muito grande em relação à escola brasileira e tudo o que aconteceu na Argentina. Então, eu vou falar para vocês um pouco do que é um obituário que eu preparei para o Júlio, sobre o Júlio, e que vai ser publicado no International Journal of Group Analysis. Então, eu consegui que a gente pudesse publicar esse obituário lá, porque o Júlio foi uma figura, eu pude, uma figura limpa na grupoterapia também. Como o grupo foi acabando aqui no Brasil, e eu gostava muito, eu resolvi estudar o grupo e ver o que procurar, o que as pessoas estavam fazendo fora do Brasil, em grupo. Então, na Europa e nos Estados Unidos e em Israel, a grupoterapia é alguma coisa muito importante, com novos desenvolvimentos teóricos, com coisas bastante interessantes. E eu tenho conhecido, e aí eu fiquei trabalhando com essas pessoas, porque a SPAE acabou e se acabou o campo grupal aqui no Brasil. Então, o que eu observei, quando eu conheci vários colegas psicólogos médicos, da Inglaterra, da Alemanha, de países diferentes, pessoas com uma formação de psicologia médica, psicossomática, médicos e grupos, nenhum dos colegas tinha nem de perto, ou tem nem de perto, o conhecimento que o Júlio tinha. O Júlio tinha um conhecimento, e ele criou um trabalho, um grupo absolutamente ímpar, único. Primeiro, quando ele era grupo terapeuta analítico, que ia pedir grupos no consultório, a gente herdou uma tradição que trabalhava com o grupo, uma tradição que veio da Argentina, com um pouco, umas pinceladas de autores da clínica Tarsson, de group relations. E que a ideia era se trabalhar o grupo como um todo. Então, não se interpretava nenhuma questão individual do paciente. Era sempre assim, o grupo está sentindo isso, o grupo está pressando aquilo, porque tinha um influência muito clarionna também. E o Júlio se revoltava com aquilo. Em um determinado dia, ele resolveu romper, porque ele disse que foi um rompimento, um escândalo, entre todos os colegas, eu imagino, na época que foi, na década de 70, um pouco antes dele, quando ele começou a introduzir o trabalho de Winnicott aqui no Brasil. Então, ele ficou, e eu acho que depois que o Barrett veio, então ele disse, não, vamos acabar com essa história, quando for uma interpretação do grupo, vamos interpretar o grupo. Agora, quando for uma questão do indivíduo, do sujeito, do grupo, nós vamos interpretar essa questão, mas vamos relacioná-la com a dinâmica do grupo. Então, a partir dali, pode haver uma dialética e um pensamento em que a realidade do aqui e agora, as relações do grupo, elas eram mais apreciadas com maior naturalidade, sem aquelas amarras. Então, esse foi um ponto muito importante. Depois do trabalho que ele desenvolveu em psicologia médica, ele fez grupos com cardiopatas, obesos, doenças auto-imunes, tem uma lista aqui enorme que eu coloquei, HIV, dematologia, nefrologia, hematologia, enfim. Só que o diferencial do julho, não, não é que fora do Brasil não se faça trabalho com as pessoas, mas é uma técnica aplicada, uma técnica de grupo aplicada àquele grupo. O julho não, ele foi criando, o Eugênio não está aqui, mas ele foi criando especificidades do paciente cardiopata e grupo, especificidades da doença auto-imune no grupo. Então, isso é absolutamente único. A segunda parte da minha fala veio assim, nesses últimos tempos que, quando o Júlio já estava muito adoecido, eu convivia muito com ele, eu estava muito com ele, nós falávamos muito no telefone. E ele estava escrevendo com o Flávio, a Virgínia, o Flávio era um parente dele, estava escrevendo um livro sobre Bairns. E ele ficava muito angustiado com essa escrita desse livro, porque ele já não estava mais fisicamente aguentando escrever esse livro. Mas ele foi com muita dificuldade escrevendo o livro. E ele mandou, eu tenho os capítulos do livro, mas eu nunca lia. E em um determinado momento eu estava cheia de trabalho, cheia, mas assim, com milhares de coisas, ele virou aquele nordestino senhor de engenho e falou, você vai fazer o prefácio, tem que ser você. Eu falei, tudo bem, eu faço o livro, tem que ser já. O livro está pronto, eu preciso do prefácio. Eu disse, mas Júlio, eu não posso escrever. Mas ele me atormentou tanto, que eu peguei um fim de semana, e trabalhei e escrevi o prefácio. Então eu fui pesquisar a vida do Ballet, a história do Ballet. E eu fiz um paralelo entre a vida do Ballet e a vida do Júlio. Porque tem muitas semelhanças. A formação tríplica que Ballet e Júlio tinham, uma série de características que agora não dá tempo de falar. Mas eu diria para vocês que essa foi a última alegria, grande alegria que eu devo te dar para o Júlio. Porque ele ficou tão honrado, tão feliz com aquela comparação da vida. Porque eu peguei a vida tanto do Ballet quanto do Júlio, desde a época de Recife, os passos de 64 fez isso, 65 fez aquilo. Então fui organizando e ele gostou muito. Uma outra coisa muito importante é que quando ele introduziu o trabalho de Winnicott nos grupos, na psicanálise, ele introduziu nos grupos também. E introduziu um autor inglês, que é o autor com quem eu trabalho hoje, que é o Fuchs. E ele escreveu um trabalho muito importante, que foi a adaptação do pensamento winnicottiano para o trabalho com grupos. Então ele escreveu todo o desenvolvimento, o desenvolvimento do indivíduo, do bebê, quinho, ínico. E ele foi comparando isso com o desenvolvimento de um grupo, usando o Fuchs também. E esse trabalho dele é absolutamente genial. Na mesma época, sem nunca ter ouvido falar de Júlio de Belo Filho, um outro autor em inglês, chamado Colin James, escreveu um trabalho muito parecido com o do Júlio, chamado Holding in Containment. E os dois são trabalhos absolutamente clássicos, escritos no mesmo ano, mas um nunca soube do outro. Eu queria muito que o trabalho do Júlio pudesse ser mais conhecido fora do Brasil. O Colin Sul, ele era até na América Latina, mas fora, porque realmente o Júlio. Então, eu acho que eu quis falar rápido, porque a gente tem tempo, eu queria só encerrar a minha fala, assim, dizendo, eu sinto muito a falta do Júlio, de conversar com ele, de às vezes ter perguntas, que só ele poderia responder. Mas, se foi. E, quando eu estava preparando esse prefácio do livro, ele me contou muito sobre a infância dele no Recife. E eu perguntei, como é que eu entendesse pela Segunda Guerra Mundial, que ele gostava muito, e eu também gosto. Ele disse assim, porque eu era criança em Recife, e vinham aqueles submarinos, e a gente ficava correndo nas ruas, brincando, e lutando contra, brincando de guerra, e lutando contra os submarinos. E aí, quando eu terminei o meu obituário, eu disse que, eu gosto de pensar, que o espírito do Júlio, sem nenhuma conotação religiosa, ou não, gosto de pensar que o espírito do Júlio está solto, livre, lá nas ruas de Recife, com aquelas espadinhas que as crianças faziam, lutando contra os navios, de guerra e os submarinos. É isso. Obrigada.